Pare de achar, saiba mais no Folha do Estado. Renovado, você mais informado. Caldeirão na TV! Paulão, estamos aqui agora no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Estamos aqui às 11 horas e 40 minutos e neste horário, era o horário que os alunos estariam saindo das aulas e dirigindo às suas casas. Mas o que você observa é que hoje, junto à PLB aqui em Feira, está realizando uma paralisação, que também está em nível nacional. Mas agora vamos falar aqui com o diretor do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, o Sr. Edivan. Sr. Edivan, hoje aconteceu mais uma paralisação este ano. Como o senhor, como diretor, vê essa paralisação em um momento que estamos chegando à reta final do ano? Bom dia, TV Geral. Bom dia a todos. Essa paralisação afeta todo o calendário escolar. Já é a terceira ou a quarta paralisação este ano. E a nossa maior dificuldade é quanto à questão de reposição, porque, na verdade, não existe essa reposição. E o aluno é quem fica prejudicado. Principalmente na questão que a escola tem. A maior dificuldade é no cumprimento dos 200 dias letivos. A gente sabe que existem também alguns dias de sábado que a escola usa durante o ano para o cumprimento. Junto com essa paralisação, os sábados também serão usados? Não. Nós tínhamos no calendário escolar alguns sábados letivos que já foram cumpridos, mas não contando com a questão da paralisação. Já existe, então, alguma data definida para que essa aula de hoje, por exemplo, seja reposta? Não. Nada foi discutido até então. Paulão, 11 horas e 46 minutos depois de sair do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Agora estamos aqui no Instituto Gastão Guimarães. E como você observa, aqui também hoje não houve aula. Mais um grande colégio de Feira de Santana que aderiu à greve dos professores que foi realizada durante todo o dia de hoje. Neste horário, Paulão, estavam saindo também alunos de todos os cantos de Feira de Santana que estariam pegando seus transportes para irem até as suas casas. Mas a paralisação de hoje fez isso. Tudo parado e só o pessoal que trabalha nas escolas que estão hoje aqui. Agora vamos até outro colégio para ver se também aderiu a esse movimento. São 11 horas e 50 minutos. Agora estamos em frente ao Colégio Estadual de Feira de Santana, um dos grandes colégios da cidade que também aderiu à paralisação de hoje. Então, Paulão, como a gente pode observar, se grandes colégios aderiram a essa paralisação, imagine os pequenos espalhados por toda a cidade. Agora fica a pergunta no ar. A aula de hoje vai ser reposta quando? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri